Música Shabbat Noach Mil e seiscentos e poucos anos depois da criação do mundo, chegou o mundo a uma situação insuportável. A geração do dilúvio, Deus manda o dilúvio e acaba com tudo o que a gente conhece como humanidade, terra, animais, tudo, 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 essa história já é conhecida. E foi salvo através da Arca de Noach, a Arca de Noé e todo mundo conhece. Mas tem um detalhe que talvez muitas pessoas não sabem. A Torá frisa um passuk, uma frase, aqui no início da Prashah, pois a terra se preencheu de jamás, de robo. Além de toda a corrupção que existia na época do dilúvio e noach, quando nós falamos de corrupção, se trata de idolatria, se trata de adulterio, que existia um pecado que este foi quem deu o carimbo para o decreto do dilúvio. robo. As pessoas roubavam uns dos outros. Roubavam. E dizem a Gemara em Sanhedrin, Kufret 105, que o Gzardim, o decreto, aconteceu por causa do roubo. E por quê? Explica em Rahamim. Entre eles, o Jafetz Haim explica que cada vez que a pessoa faz um pecado, cria um anjo negativo. O anjo que é criado pelo roubo, é um anjo que é cara de pau. É sem vergonha. Ele acusa, 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 acusa. Rahamim traz um exemplo, e com isso dá para entender tranquilo. Tinha uma vez um devedor, ele devia muito dinheiro, devia para várias pessoas. Então as pessoas chegavam na porta da casa dele e falavam, e ele sempre explicando e tentando dizer, olha, dá um tempo, vamos fazer, fez uma reunião com todos os credores dele e pá, pá, pá. Um deles se levantou e disse, meu amigo, eu não espero nem mais um minuto. Ele se levantou e começou a pegar os quadros que ele tinha de valor, ou alguma outra coisa de valor da casa dele, e começou a pegar para cobrar alguma coisa da dívida. O que acontece? Todos os credores começam a fazer a mesma coisa e o sujeito fica sem nada em casa. Diz este um achal, esta é a parábola. Diz o Hafez Haim a mesma coisa. Quando tem um anjo criado negativo por causa do roubo, ele fica fazendo promoteria na cabeça. E o pessoal do dilúvio tinha este problema do roubo. E por isso foi carimbado o decreto para o Mabul, o dilúvio, e deixaram de existir. Nós, hoje, o que tem a ver conosco hoje? Roubo não significa o que nós conhecemos como roubo ou furto. Que o sujeito vai, ele entra na casa do outro, entrou pela janela, roubou, ou assaltou, ou trouxe um revólver e apontou uma arma e tirou um telefone. Não. Isso, claro que é roubo. Mas existem outros roubos que muitas vezes a gente não presta atenção. Delícia. Você chega para o seu amigo e diz, você me dá cinco reais? Preciso. Passa um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco reais, uma semana, um mês, dois meses, não pagou. O que é isso? Dá roubo? Você chega em um lugar, que é de público, na sinagoga, por exemplo. Ei, tem uma caneta aí, coloca na mesa. E se precisa de uma caneta, pega a caneta da mesa e usa. E de quem é a caneta? Talvez um sujeito está sentado lá. Quem tem prestado a caneta? Isso também não é roubo. E roubar tempo de outro não é roubo? O que se encaixa em roubo é muito extenso. E a pessoa tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Enganar o outro nos negócios não é roubo? Claro que é. Por isso a pessoa tem que tomar muito cuidado e ser esperto. Está certo. O dilúvio não vai acontecer de novo, porque Hashem já prometeu que não vai acontecer de novo. Mas o iudi tem que ter uma conduta exemplar com o seu dinheiro. Que o seu dinheiro seja 100% kasher. Assim como o alimento da pessoa é kasher, o dinheiro tem que ser kasher. Muitos pensam que quando chega a questão de dinheiro, é tudo permitido. Assim sobrevive. Assim sobrevive. Você tem que sobreviver. Então te pode enganar. Passar a perna. A Torá quer que você seja um sujeito honesto. Honesto sem nada de dúvida em relação ao seu dinheiro que tem no bolso. Que o seu dinheiro seja 100% kasher. Seu dinheiro seja 100% limpo. Sem enganos. Sem roubo. Sem enrolação. Devolvendo o que você diz. A Torá diz. Lover rachá veleu yishalem. A Torá diz. Em outro lugar o passuk. Lover rachá veleu yishalem. Diz David Amelach no teilim. Um sujeito que pega emprestado e não devolve. E ele é rachá. E muitas vezes você pega emprestado do outro. Alguma coisa. E você não devolve porque você esqueceu. Mas você é rachá. Então vem a Torá e te diz. Saiba que a geração do dilúvio. O problema deles foi. O principal problema. Foi o roubo. Vamos tomar cuidado com isto. Nós. Ensinar nossos filhos também. É seu. Não pega. Se não é seu você não pega. Ah deixou lá. Você não pega. É seu. Não é seu. Então não usa. É muito importante inculcar isso nas crianças. Um dos motivos que nas escolas religiosas começa a estudar os tratados de Talmud ligados com prejuízos aos outros. Babacama, Neziquim. É justamente para dar valor nos olhos das crianças sobre o patrimônio alheio. O patrimônio alheio tem um valor. Muito mais do que o seu. tome cuidado de não fazer nenhum tipo de roubo. Nada. Nada. Todo o seu dinheiro seja 100% casher. Shabbat shalom.